sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal como está hoje como está hoje a banda aerosmith aerosmith é uma banda dos estados unidos famosa nos anos 70 80 e 90 com músicas como ai don't want to miss a thing dream on crazy angel entre várias outras foi formada em boston massachusetts nos estados unidos no ano de 1970 o aerosmith é uma das bandas de rock mais famosas do mundo e a dos estados unidos que vendeu mais discos estima que o aerosmith tenha vendido mais de 160 milhões de discos ao redor do mundo a banda está no hall da fama do rock'n'roll ganharam quatro gremies 10 mtv awards além de diversos outros prêmios e indicações ao longo das décadas a banda sempre soube se adaptar às constantes mudanças do cenário musical tiveram seus clipes exibidos na mtv várias vezes a música jogada ou no time já tingue fez um enorme sucesso e foi tema do filme armagedon de 1998 e é uma das mais populares da banda chegou assim de cada osca de melhor música original o aerosmith já veio fazer shows diversas vezes no brasil desde os anos 90 assim como diversas bandas membros entraram e saíram com o decorrer dos anos por vários motivos joey creme baterista tem atualmente 71 anos de idade e continua em atividade na banda tom hamilton baixista tem 69 anos de idade e continua em atividade na banda brad whiteford guitarrista tem atualmente 69 anos de idade e continua em atividade na banda joey perry também também guitarrista tem atualmente 70 anos de idade e continua em atividade na banda e steven tyler vocalista da banda tem 73 anos de idade e continua em atividade na banda ele é pai da atriz livre tyler a banda ainda continua nativa fazendo shows ao redor do mundo e você o que acha como a gente aqui no canal não se esqueça de se inscrever ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e até a próxima